Macha que a muralha cai, na glória, na glória, que a muralha cai, agora grita forte Grita que a muralha cai, enquanto você canta, não tem muralha mais Macha que a muralha cai, na glória, na glória, que a muralha cai, agora grita pastor Vem forte, vem alto pra Jesus, não tem muralha mais Macha que a muralha cai, na glória, a arte do Senhor nesta noite, é para a igreja marchar na terra Tu porém segue o teu caminho até o fim, e quando você vai marchando Jesus está visitando a tua casa nesta noite Aleluia, grita forte Josué, meu servo mais é, é morto, assim como fui com ele Serei com você Josué, anda levanta, levanta o povo, santifica porque hoje Coisas novas irei fazer Josué, vai só que eu te ouvei Este negócio é sério, o que ia acontecer Aos som da música, esse muro vai cair, na glória, que a glória vai cair E esse muro vai cair, vai e vai Macha que a muralha cai, agora que a muralha cai Glita, grita que a muralha cai, enquanto você canta, não tem muralha mais Acha que a muralha cai A glória que a muralha cai Viva que a muralha cai Enquanto você canta Não tem muralha mais Acha que a muralha vai cair Enquanto você dá glória aqui O teu glória começa a subir E Deus se levantou E a muralha desabou Acha que a muralha vai cair Enquanto você dá glória aqui O teu glória começa a subir E Deus se levantou E a muralha amuralha do desempregue A muralha da confusão A muralha da dormida E a da perturbação Hoje aqui neste lugar Que o caí em apelar Enquanto você dá glória aqui E Deus está derrubando A glória levou o meu louco a cima Glória, glória Viva que a muralha cai Enquanto você dá glória Aleluia A muralha já cai Já caiu É glória, é glória, é glória para o mundo dirigente enquanto você canta você, quem é, quem é? a manhã é a manhã a manhã é a manhã a manhã é a manhã e vem que a manhã é a manhã enquanto você canta você, mulher é a manhã levanta a mão pra cima e dá glória pra Jesus e esse domingo entra em pro terra quando é morreu O arco do morto foi tegrado nesta morra Oh, na morra, na chave, na morra A marcha da muralha cai, cai, na morra E agora que a muralha é coaditando Grita que a muralha cai Enquanto você canta, não tem gigante Não tem ojento, não tem ojento Da glória que a muralha cai Grita que a muralha cai Enquanto você canta, não tem ojento, não tem ojento A marcha da muralha cai, cai, na morra que a muralha cai Grita que a muralha cai Enquanto você canta, não tem ojento, não tem ojento A marcha da muralha cai, na morra que a muralha cai A marcha da muralha cai Grita que a muralha cai Enquanto você canta, não tem ojento, não tem ojento Mãe da Marcia já caiu por terra em nome de Jesus!